Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao último vídeo da série Cultura Popular para Brincar e Ensinar. E esse vídeo aqui é para a gente se divertir muito e cantar juntos alguns repertórios das culturas populares para você ensinar para as crianças que estão aí ao seu redor. Bem com essa carinha que essas canções, que essas histórias têm, que é a cara de todos os tempos. E para te ajudar nessa tarefa, eu vou começar compartilhando com você um segredo em forma de trava-língua. Chega bem pertinho aqui e vem comigo para ver esse segredo. Ou melhor, para ouvir esse segredo. Vamos junto! O original nunca desoriginalizou. Se o original nunca desoriginalizou. Se o original nunca se desoriginalizará. Deixa eu fazer mais uma vez bem rapidão. O original nunca desoriginalizou. Se o original nunca desoriginalizou. Se o original nunca se desoriginalizará. Será que deu certo com você aí? Vou fazer uma última vez bem devagar e você tenta aí comigo. O original nunca desoriginalizou-se. O original nunca desoriginalizou-se. O original nunca se desoriginalizará. Esse trava-língua da cultura popular é muito genial. E ele está contando para a gente que a festa popular, que a cultura popular é que a gente chegue bem perto, que a gente sinta que ela é nossa, que a gente participe. E nisso, tudo vai acontecendo e mudando e a gente vai fazendo parte dessa transmissão de conteúdos. E para isso, a gente precisa aprender mais e mais sobre o assunto, se aprofundar chegando mais perto dos mestres e mestras das culturas populares, se embrenhar na festa, no baile, na canção, suar ali, não só no dia da festa, mas em toda a preparação de antes e do depois. Se você não sabia que a festa popular tem todo esse antes e depois, aqui nessa série tem um vídeo especial que é sobre o calendário de festividades do ano rural, para você descobrir um pouco mais do que está acontecendo de bacana no Brasil adentro. Depois desse vídeo, você vai lá ver o outro, tá bom? Mas agora, nosso negócio é fazer mais para a gente chegar mais perto. Então, eu vou te ensinar mais um trava-língua, ou não, mais alguns trava-línguas, esses aqui, para você brincar agora com as crianças. Vamos ver se sai? Ai, meu Deus, vamos lá. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Que caqui que caca quer? Caca quer caqui. Nossa, até eu quase engasguei. Eu vou mais uma vez com você. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Que caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. O caju do juca e a jaca do cajá. A jaca da juju e o caju do cacá. Ué, mas o cacá não era caqui? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Olha só que brincadeiras mais legais. A gente até enrola a língua fazendo, né? E se você for reparar bem, esses trava-línguas são pequenos contos que você está trazendo uma história, uma imagem para as crianças. A hora que você fala entendendo esse sentido, repara só se a criança não está enxergando essa história. Vamos ver? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Olha só como a gente já vê uma série de imagens nesses trava-línguas que se você parar bem para pensar, já são pequenos contos populares. Quando você está contando para as crianças essas pequenas brincadeiras, você já está trazendo uma história junto. Vamos de novo lá o do caqui e o do cacá? Ver se você consegue aqui comigo. Vamos uma vez. Ué, mas o cacá não era caqui? Essa fui eu que coloquei para a gente ver se a criançada está pegando a história que a gente está contando. E a do sapo? Vamos de novo a do sapo? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. E sapo, então, tem tanta música da cultura tradicional com o sapo, que é uma história atrás da outra, para você juntar e cantar e brincar com as crianças e trazer todos esses personagens. Aliás, assim como os trava-línguas parecem pequenos contos, tem mais uma coisa que também está contando uma história que a gente pode brincar muito com a infinidade de repertórios das culturas tradicionais. Sabe o que é? É a canção, gente. Cantar esses versos da tradição é como se a gente estivesse contando uma série de histórias. E eu gosto muito, agora que a gente já falou um pouquinho de fruta, eu vou trazer para vocês algumas canções de pássaro, de animal, que eu gosto muito de brincar com as frutas, com os bichos, com os elementos, que estão muito próximos aí da nossa vida e da vida das crianças também. Então, vou ensinar primeiro uma canção que eu aprendi há mais de 20 anos com um grande mestre da cultura popular, o Itaércio Rocha, que me ensinou um pouco mais sobre o repertório do Cacuriá do Maranhão. O Cacuriá é uma forma de dança, é uma roda, é uma canção, um conjunto de canções, na verdade, na qual está essa cantiga que eu vou ensinar hoje, que é a da Rolinha. E eu não sei bem porquê, eu parei de cantar essa música e fiquei muito tempo sem cantar, até que veio uma outra grande mestra da cultura popular na minha vida, a Ana Maria Carvário, essa flor, essa figura incrível, que me lembrou que essa cantiga existia e eu voltei a cantar a canção da Rolinha. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, depois que eu voltei a cantar essa canção da Rolinha, eu fiquei tão mais feliz, essa é uma canção muito boa para você cantar assim de manhã e amanhecer com os passarinhos. Vamos lá? Vem comigo cantar. Rolinha saiu voando no pé do arroz, sentou, Chorrolinha, fogo pagou, Chorrolinha, fogo pagou. O Pedro veio cantando, mas Júlia ainda não brincou, Chorrolinha, fogo pagou, Chorrolinha, fogo pagou. Canta uma vez, vem junto. Uma vez todo mundo. Eu improvisei aqui uns versos para contar para vocês as histórias das crianças que estão perto de mim, da escola, de quem me ensinou essa música. E a estrutura dessa canção permite justamente isso, que você improvise versos com as crianças que estão ali ao seu redor. O Cacuriá, você pode dançar de forma improvisada. Você pode fazer uma roda e chamar uma criança no meio e ir trazendo e fazendo o verso junto com ela, ou pedindo que ela improvise o verso e convide outra criança. ou você pode também fazer duas filas de crianças e cada par vai atravessar por dentro dessa fila, cantando o verso improvisado, vai chegar lá na ponta e aí vem o par de trás, enquanto cada um improvisa o seu verso para dançar ali no meio. O que não pode esquecer é de fazer as asas da rolinha e de ir brincando com as histórias que a canção nos traz. Eu vou te dar uma dica de pesquisa importante, que é a Dona Teté, uma mestra do Cacuriá, e você vai achar na internet muita informação sobre ela e vai poder ver também algumas danças. Quando você assistir essas danças, você vai ver que o Cacuriá tem um passinho miudinho muito gostoso, tem muito movimento de quadril. Eu estou aqui sentada, mas eu já estava quase entrando na roda aqui, na minha mente, no meu coração. E os braços na rolinha são esses, mas tem outras várias possibilidades. O Cacuriá é uma dança que envolve o corpo inteiro. Eu já vou facilitar a sua vida e deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para você saber um pouquinho mais sobre o Cacuriá e a Dona Teté. Mas continua a sua pesquisa aí, que o Cacuriá é um mar de alegrias e você vai ver quanto repertório bacana, quantas variações de dança você vai encontrar para brincar com as crianças. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo aqui e compartilha esse conteúdo com outros professores que vão gostar, que eu já vou economizando o seu tempo de pesquisa aí na descrição do vídeo para você chegar mais perto dos repertórios da cultura popular. E já que hoje eu estou meio que passarinhando por aqui, eu vou aproveitar para ensinar mais uma canção que eu gosto bastante. Essa aqui eu aprendi com a minha querida amiga Renata Matar. Também tem vídeo dela aqui no canal. E ela tem um grupo muito bacana que é a Cia Cabelo de Maria. Eu vou deixar aqui nos links da descrição do vídeo a canção com um arranjo muito legal que eles fizeram para cantar o Canarinho. E eu vou contar um pedacinho aqui, depois você vai lá conhecer o trabalho deles e conhecer mais peças da cultura popular no CD dos cantos de trabalho deles. E aqui fica a ideia para você trazer também versos improvisados para a canção. Vamos lá cantar depois da rolinha o Canarinho? Ele avuou, ele avuou, ele avuou, meu canarinho, xô, xô. Ai meu bem, se tu soubesses, canarinho, xô, xô. Quanto eu sinto de saudade, canarinho, xô, xô. Deixa a vasa aqui no ninho, canarinho, xô, xô. Muitas penas e amizade, canarinho, xô, xô. Vem comigo. Ele avuou, ele avuou, ele avuou, meu canarinho, xô, xô. Meu canarinho, xô, xô. Mais um versinho improvisado, só para a gente aprender o jeitinho. Se eu soubesse que voando, canarinho, xô, xô. Alcançava o que eu desejo, canarinho, xô, xô. Mandava fazer umas asas, canarinho, xô, xô. Que as penas são de sobejo, canarinho, xô, xô. Eu e você, outra parte? Ele avuou, ele avuou, ele avuou, ele avuou, meu canarinho, xô, xô. Olha só que história mais emocionante que tem nessa canção. Você viu que eu coloquei aqui uns versos improvisados falando de saudade, usando umas palavras muito ligadas à literatura. As penas são de sobejo. Quer dizer que sobram penas, as penas dos pássaros ou as penas do sentimento? Olha quantas coisas que a gente pode trabalhar com as nossas crianças e aproveitar essas canções do repertório tradicional que falam dos nossos sentimentos mais profundos, dos nossos medos, desejos, anseios, amores, para trazer essas questões que estão presentes em todas as fases da vida, desde a infância e que a partir da dança, da música, da roda, do improviso, das palavras literárias, a gente pode conversar com as crianças de uma forma mais natural, mais lúdica e até mais fácil para a gente chegar nas profundidades dos nossos sentimentos humanos. Eu vou deixar o link então aqui da música inteira da Cia Cabelo de Maria que fez uns versos improvisados muito lindos, diferentes dos que eu cantei aqui e aqui eu trouxe um pedacinho só para você saber que o canarinho está te esperando e o trabalho deles também, para você trazer mais e mais da cultura popular. E já que agora o tema foram os passarinhos, eu vou trazer um pequeno conto tradicional para a gente fechar o vídeo de hoje com um conto popular que me contaram como sendo do Oriente. Mas é uma história que como esses versos que eu cantei agora há pouco pode ser de qualquer lugar do mundo, porque está falando das nossas profundidades de sentimento. Eu vou contar aqui para vocês uma história que também tem um pássaro no meio. Um jovem discípulo queria muito provar ao seu mestre que ele também já estava pronto para ser um mestre e para isso ele precisava ganhar de seu mestre numa pergunta. Ele precisava fazer um enigma que o mestre não soubesse responder. E depois de muito pensar, ele viu um pássaro pousado no pátio e teve a seguinte ideia. Ele pensou, eu vou pegar esse pássaro em minhas mãos e vou até o mestre e perguntarei a ele, vou esconder as mãos nas costas. Mestre, o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou morto? Se o mestre responder que o pássaro está morto, eu abrirei a mão e mostrarei o pássaro vivo. E se o mestre responder que o pássaro está vivo, eu apertarei com toda a força e matarei o pássaro e mostrarei o pássaro morto. E foi isso que ele fez. Foi até o mestre e perguntou, Mestre, o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou morto? E o mestre, muito calmamente, com a sabedoria dos grandes mestres, respondeu, A resposta está em suas mãos. E é assim com a gente também. A resposta está em nossas mãos. Nos nossos corações, nas canções que nós cantamos, nos passos do caminho que nós constantemente estamos construindo. E eu não poderia deixar de terminar esse vídeo sem desejar que eu, que você, que todos nós, possamos dar de presente para o nosso futuro os saberes dos nossos ancestrais, para que os nossos dias sejam mais leves, mais saudáveis, com mais música e dança, com crianças e adultos mais felizes por partilhar esses repertórios. Se você gostou desse conteúdo, continua me acompanhando aqui no canal e não esquece de curtir o vídeo e mandar para alguém que também vai aproveitar um pouco mais desses repertórios das culturas populares. Muito importante dizer para você que esse vídeo está chegando gratuitamente até você porque esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E sempre que você quiser, você pode voltar aqui no vídeo para estudar junto comigo mais um pouco essas canções e continuar aprendendo. Aqui no canal, a gente já tem um acervo de mais de 100 vídeos sobre culturas populares. Então aproveita para passear pelos conteúdos que eu indiquei ao longo desse vídeo e por muitas outras coisas bacanas que tem aqui para você aprender mais sobre a riqueza das culturas do mundo. Eu te espero num próximo vídeo e obrigada por ter ficado comigo até agora. Até já, já! E aí E aí E aí E aí